Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. O projeto Sniper Kamikaze é um projeto no qual a gente analisa os principais ativos negociáveis do mundo, não só de Forex, como também bolsas, commodities, metais preciosos, petróleo, enfim. Analisa tudo sob a ótica que a gente acha mais interessante, que é um trading olhando gráficos diários, então fazendo uma análise que a gente chama de swing trade ou position trade, não é aquela coisa da loucura ali do day trading. E a gente mostra a execução de uma estratégia, que é a estratégia do Sniper Kamikaze. Na verdade, no projeto a gente mostrou meio que a criação, a concepção da estratégia desde o começo, qual que era a ideia por trás, alguns ajustes que a gente veio fazendo ao longo do tempo. E hoje, além de fazer análise, ver se tem alguma entrada para o Sniper, como a gente sempre faz, vai ter, depois que eu fizer essas análises, vai ter uma apresentação, não uma apresentação, eu vou mostrar uma planilha que eu criei com todas as operações e um gráfico com o resultado do Sniper Kamikaze. Então, se você está curioso para ver o resultado, o que a gente conseguiu nesses meses de projeto e ajudar a avaliar, fique conosco que no final do vídeo, depois de eu fazer essa análise, que é o que é mais importante, eu vou mostrar, depois de fazer a nossa análise dos mercados, eu vou mostrar os resultados. Só explicando um pouquinho, por que eu tive que exportar para uma planilha e tal? Porque a gente usa uma plataforma que eu já mostrei em outros vídeos, que chama XStation, que é da XTB. É uma plataforma proprietária deles e eu acho ela muito boa, eu gosto dela ser web-based, tem várias funcionalidades interessantes, tanto de gráfico quanto a parte operacional, eu acho ela bem bonitinha e roda muito bem. Só que ela não tem essa coisa de mostrar estatísticas da conta, esse tipo de coisa. Tem alguns serviços que você pode conectar sua conta e eles geram essas estatísticas para você, só que geralmente eles pedem o MetaTrader, que é o mais comum. Só que eu não vou usar o MetaTrader só por causa disso, eu gosto muito mais aqui da XStation, dessa plataforma web-based bem redondinha, que funciona muito bem. Então, eu fiz essa planilha e vou mostrar para você no final do vídeo, tá certo? Bora para a nossa análise? Começando aqui, como sempre, pelo índice dólar. A gente vê aí ele perdendo força. Hoje caiu quase 0,6, uma queda significativa. O que está muito legal do Sniper é a gente estar meio que acompanhando o pulso do mercado, sentindo como que ele está se desenvolvendo dia a dia, semana a semana. Eu vim falando há alguns tempos que talvez a gente pudesse estar vendo o dólar tentando reavivar, digamos assim, mas o dia de hoje mostrou que talvez isso tenha sido apenas uma retraçãozinha aqui antes dele começar a descer novamente. Isso pelo menos no semanal a gente vê aí ele já começando a semana, ficando abaixo da média de 20. Um pouco de história, é sempre bom a gente entender um pouco os fundamentos que estão por trás. Já falei nos últimos vídeos, semana passada também. Veio muito forte desde o ano passado a questão da história de dólar fraco, especialmente por causa do tanto de dinheiro que ia ser imprimido. o Banco Central americano, que é o Fred, além de imprimir muito dinheiro, aumentar a sua base monetária, também jogou lá o juro para o zero, que era uma coisa que segurava o dólar mais alto do que o euro, por exemplo, esse STS diferencial de juros. Então tinha algumas histórias aí que indicavam essa tendência. E a gente viu isso se desenrolar, realmente. Só que o mercado nunca vai linha reta, né? Isso veio, aconteceu. E esse ano aí, depois que a operação ficou até bem... Muita gente desse lado da operação, a gente viu aí desde janeiro o dólar meio de lado, né? Até finalmente ele romper aqui em fevereiro, em março, na verdade. Romper esse rangezinho aqui, esse intervalo, né? Deu essa esticadinha e no semanal a gente viu essa inversão. A gente até mapeou e acompanhou e o que eu falei? É uma tomada de decisão. Então ele subiu, fez como o Sniper, tocou aqui em cima, veio aqui na média, subiu. A gente até conseguiu pegar essa pernada aqui de alta dele no euro, vendido no euro, tá? Tem gravado aí, só você pegar esse período aí, os vídeos entre 23, mais ou menos 23 de março, coisa assim, você vai ver que a gente tinha operação aberta no euro, tá? Enfim, e agora parece que se reverteu um pouco, né? Eu falei semana passada, especificamente, como que existia um certo pessimismo da Europa, da demora com vacina, mas que talvez isso já tivesse precificado e a gente tivesse visto uma mudança. É muito legal você observar o seguinte, como que às vezes a gente fica ouvindo a narrativa, ah, a Europa tá atrasada, não sei o que, não sei o que, se achar, então o euro vai cair. Mas às vezes o mercado antecipa, às vezes não, quase sempre o mercado antecipa. Então tem que tomar muito cuidado pra você não ficar só no ruído, né? Ouvindo o atrasado. Tipo assim, tem que negociar quando o seu jardineiro, o seu prédio, fala de bolsa de valores, significa que tá na hora de sair. É um pouco nessa linha, né? Assim, quando a gente começa a ouvir demais alguma coisa, talvez tá na hora de tá contra a maioria, né? Mas enfim, vamos seguir aqui, porque hoje tem coisa pra mostrar, além dos resultados. Vamos lá pro euro. Então aconteceu um pouco do que a gente meio que previu, né? Só que eu falei, ó, não dá pra entrar no euro por causa do sniper, a gente tem que esperar. Hoje deu essa porradinha aí, assim, em percentual você fala, não é tanta coisa, né? 0,46. Não, mas a gente tá acostumado com o real aqui, 2% pra cima, 2% pra baixo, 2,5 por um dia, 1,5 de alta no outro. Mas assim, mas é significativo. A gente vê o tamanho do corpo dessa vela aqui, né? Pro euro dólar é um movimento forte. Então, conseguindo romper esses níveis anteriores aqui, mostra força aí dos compradores do euro, né? E junto com vendedores de dólar especificamente. Ainda não tem trade pro sniper, mas o sniper agora já pode começar a ficar de olho em comprar euro, né? A gente vê no semanal aqui, bonitinho, eu já falei também muitas vezes como que no semanal tava lindinho esses pares. Olha só, ele veio, tocou aqui, ficou, segurou bonito nesse suporte, ó, que belezinha. E voltou semana passada, ele já tinha conseguido fechar acima da média de 20%, o que dava um sinal de força dos compradores, de provável domínio dos compradores, né? No semanal. E essa semana, até então, tá se comprovando isso aí, né? Tá autista. Mas pra gente entrar, tem que esperar um retorno à média aqui. E pode pensar em entrar em comprado no euro aí. Então, vamos ser sniper e esperar, né? Dólar e ien. Dólar e ien, eu também falei algumas vezes como que ele tinha esticado demais. A gente podia esperar. O ien tinha sofrido muito. E agora, hoje também aí, um movimento significativo aí. Se a gente for olhar no diário aí, é uma queda de 0,55. A mesma coisa. Ah, é 0,55. Não parece o tamanho do corpo da vela, olhando períodos anteriores, né? E ele conseguiu romper esses níveis anteriores aqui, que eram suporte. Então, também, o dólar pressionado até frente ao ien, né? Ele perdeu praticamente todas as moedas hoje aí. É algo pra ficar de olho, né? Que pode, o dólar perder dinheiro pra tudo seria um pouco um cenário de apetite a risco, né? Anteriormente, a gente poderia ver assim, mas a gente não dá pra confirmar, né? Assim, tá um pouco... Hoje não foi um dia de correlação muito de bolsa com moeda nessa linha, né? De que, geralmente, a gente tava vendo apetite a risco, bolsa subindo, dólar pra baixo. A gente teve dólar pra baixo, mas as bolsas, especialmente Europa e Estados Unidos, não andaram tanto, apesar de que elas já tinham andado bem semana passada. Então, essa correção era esperada, né? Bom, vamos lá. Então, dólar e... Aqui, agora, o que a gente vê? O dólar foi pra baixo da média de 20, forte, chegou perto aqui. Então, seria começar a procurar venda no dólar. Teoricamente, no diário. Só que sem chance da gente fazer isso, porque olha no semanal. No semanal, ele ainda tá acima da média de 20, sem confluência. Então, aqui é só... Tem que ficar esperando, esperando pra ver alguma coisa. Eu confesso que eu não ponho muita mão no fogo pelo Ien, não, tá? Eu acho que essa correção aqui era esperada, ele tinha sofrido muito, mas eu não vejo uma forte tendência do Ien no longo prazo, assim, por questão de fundamento mesmo, tá? Da economia chinesa... Japonês, desculpa. E a gente vê que esse nível que ele chegou aqui, ó, foi importante em momentos anteriores, né? Aqui foi um suportezinho. Eu acho que pode funcionar como suporte de novo, tá? Vamos ver o que que rola aí, mas vamos deixar andar. Eu ainda sou mais pra comprar dólar Ien do que vender. Só que pra comprar dólar Ien com o Sniper aqui vai demorar poder comprar, porque ele também tem que voltar a dar um esticadinho pra cima aqui, perto da borda, voltar primeiro pra gente comprar. Então vai demorar ter trade aqui no dólar Ien, tá? Eurien, nós estamos com uma posição aberta já há um tempinho aí. Deixa eu colocar aqui no gráfico. Nós estamos até com lucro aí de 50 dólares, é uma posição relativamente grande, que a gente tem aqui 6 microlotes, é como se tivesse 6 mil euros, né, comprados. E, ó, hoje ele foi interessante. Por quê? Porque ao longo do dia o euro tinha, o euro sempre forte em frente ao dólar, hoje ao longo do dia, mas em algum momento, ó, ele chegou a cair bem, mas entraram os compradores aqui. Então o euro meio que se equilibrou com o Ien e os dois bateram no dólar, né? O euro e o Ien fechou numa queda de 0,1 aí, próximo do estável. Respeitou bem a média de 20, isso é bem positivo para nós aí, bem legal. Eu realmente acho que uma... pode estar se consolidando para dar mais uma pernadinha para cima aí, tá? O que nós temos de risco aqui nessa operação, nesse momento? Nós estamos arriscando aí 63 dólares, eu sempre gosto de relembrar 63 dólares. Dentro do nosso balanço aqui de 2.680 dólares, nós estamos falando um risco de 2.3% da conta. Um risco relativamente baixo, tá? Um risco relativamente baixo, lembrando que essa trade a gente já está carregando ela há um tempinho aí, né? Eu te falo que eu estou pensando até em aumentar um pouquinho o risco dela. As 4 horas aqui não está tão bonito não, né? Aumentar um pouco o risco dela, porque está 2 e pouco, né? É relativamente pouco. Está pouco kamikaze, digamos assim, a parcela kamikaze, que poderia chegar até 5%, e eu estou ganhando convicção nessa... Eu não estava com 5% o quê? Pouca convicção. Mas agora eu estou ganhando, porque no semanal ele está ficando... Bonitinho, apesar de que assim, está um pouco esticado, né? Mas eu ainda acho que ele pode... Puf! Uma subidinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais 2 microlotes aqui. Deixa eu ver se... Nova ordem. Então é como se eu tiver... Eu vou abrir outra operação, tá? Se a gente ver aqui no semanal, está acima da média de 20, está dentro. Ele voltou para a média de 20 aqui, no nosso diário. Então a gente pode... Eu vou abrir aqui no volume de 0, e vou colocar um stop no mesmo nível do outro lá. 100 e 28. E vou colocar 150, só para não ficar muito juntinho. E vamos comprar. Tá? Só para a gente... Eu coloquei não junto, só para a gente manejar. Então nós aumentamos o nosso risco aí, ó. Para 37 mais 63, que obviamente vai dar 100 dólares, certo? dividido... 100 dólares, dividido por 2080, já foi lá para 3,7% da conta. Tá? Já assumimos um risquinho maior aí. Beleza? Seguiu. Seguiu. Vamos lá. Próximo ativo, dólar australiano. Também andou bem. Hoje não tanto, no final do dia ele entregou um pouquinho, mas também está bonitinho. Esse aqui, a gente estava com posição aberta, pegou o nosso stop. Se você está acompanhando, você lembra, mas olha, só tem um suporte bem forte aqui na casa do 7575. E... hoje teve alta, e eu também falei como é que ele estava lindinho no semanal aqui, desde a semana passada, né? Mas a gente não pode entrar ainda, porque a gente tem que esperar ele esticar mais e voltar para a média de 20, tá? Voltar para... Não para a média, né? Mas a gente quer ver uma reta... Eu falo não para a média, porque não é assim, ah, encostou na média e não vai entrar. Não. Mas a gente quer ver uma volta dessa tendência de alta para a gente entrar comprado. E não é só a volta da tendência, a gente espera ele retrair para entrar. Para ter uma volta da tendência, o que a gente precisa? Ele precisa de fazer novos topos, né? Precisa de superar esses topinhos anteriores aqui. Já falei algumas vezes no vídeo anteriores, não vou me delongar muito, mas é isso. A gente está com a visão... Eu tenho a visão positiva do dólar acelerando a longo prazo, mas o Sniper é um seguidor de tendência, temos que esperar a tendência. Beleza? Próximo ativo, petróleo. Petróleo hoje também teve um movimentinho aí de leve e alta, subindo aí 0,65. Também está meio de lado. Esse outro que eu já mostrei também que não dá para fazer nada. No diário ele está acima da média de 20. No semanal aqui, também está bonitinho acima da média de 20. Mas no diário ele... A gente tem que esperar ele tocar a mesma coisa, fazer a tendência para a gente entrar comprado, tá? Próximo ativo, o ouro. O ouro eu fiz esse desenho semana passada, falando que a gente tinha que... Também a mesma coisa, esperar ele esticar, voltar na média de 20, para a gente, a partir daí, pensar em entrar comprado, né? Ainda estamos acompanhando. Hoje o ouro teve uma quedinha, não se valorizou frente ao dólar. Vamos esperar. Aproveita aqui para já mostrar a curva de juros americano que isso ganhou, mas uma alta. Estamos acompanhando de perto, né? Hoje subiu um pouquinho, mas ainda permanece abaixo da média de 20. No semanal ainda, está vendo? Ainda é dúvida. Não está com confluência, né? Em relação ao diário. Vamos ver. Vamos continuar acompanhando aí que isso aqui está impactando bastante os mercados, né? Ouro é isso, né? Vamos esperar nada para fazer. Meio... No semanal aqui, pode ser que ele voltar para a venda, né? Porque no semanal ele está abaixo da média de 20. No diário está acima da média de 20. Então, não tem confluência, não tem conversa para nós. Vamos esperar para ver para qual lado vai essa coisinha. O mercado é isso, pessoal. Muito tempo ele não fica em tendência, mas de repente ele pega a tendência e vai, né? E quando ele não está em tendência, a estratégia do sniper é ficar fora. É a melhor estratégia? Não necessariamente. Existem estratégias diferentes. Tem reversão à média, existem diversos tipos de tendência, mas essa é a do... Desculpa. Diversos tipos de estratégia, mas essa é a estratégia adotada pelo sniper Kumikaze, tá certo? Próximo ativo aqui que a gente olha é Bitcoin. Bitcoin foi assunto final de semana, né? Ele chegou a cair 15% no sábado ou no domingo, depende de como que você olha, né? Na verdade foi no domingo, foi no sábado de madrugada para o domingo. Olha essa velhinha, já falei como que é volatilidade. Todo mundo sabe, né? Olha lá, chegou a cair aí, ó. Quase 15%. No final do dia foi entrando o comprador, recuperou, mas até para o sniper agora aqui seria momento de, opa, estou fora, vamos esperar, né? Olha só, aqui está no semanal, muitas semanas já ele meio de lado aqui, talvez uma distribuição, para ele via cair, depois de uma euforia muito grande, né? porque se a gente olhar no mensal, está esticado, então ele tem aqui, no mensal, seria natural ele dar uma quedinha aqui, né? Antes de voltar a subir, se voltar a subir, né? Então, é natural, espera, essa queda aí, não necessariamente vai ser dessa forma, né? Mas, no mensal a gente pode ver meio que um topinho, quando a gente teve esse processo lá em em 18, foi a mesma coisa, movimento forte, depois veio uma velhinha vermelha, corrigiu, e aí 2000 e ficou lá embaixo até janeiro de 19, começou a recuperar, né? Enfim, é, só para comentar aí, talvez no semanal seja mais interessante da gente ver, ó, vai lá tocando, tocando, tocando euforia, e aí entra muita gente, que pela primeira vez eu ouviu falar de Bitcoin, e é o que está acontecendo, que eu falei lá no começo, né? Do negócio de você ouvir seu jardineiro e tal, já está todo mundo assim, ah, quer comprar Bitcoin, esse negócio só sobe, é uma hora de ficar muito atento, tá? Não quer dizer que vai cair, mas você ficar muito atento, e o Sniper nem eu perco, eu só gosto de mostrar aqui, porque eu acho que é um ativo que está bem em voga aí, vale comentar, tá? Bolsas, Bolsa Americana, vamos lá para o diário, hoje começou a semana caindo, hoje uma quedinha aí de 0,4, até no final do dia, teve uma recuperação, é outro ativo que nós estamos negociando, tá? Você vê lá o nosso, deixa eu abrir a posição aqui, nós já até movemos o stop para o lucro, tá? Nós já estamos garantindo aqui um lucrinho de 124 dólares, tá? Para o Bolsa Americana, correção esperada, natural, né? A gente vê que, olha só, a gente colocou aqui, abaixo de 4 horas o nosso stop, né? Olha que o nível, deixa eu confundir, 39,15, que está o nosso stop, não, isso aqui não é o stop, é, ah não, está vendo, não é que onda que a gente entrou, 4,102, 4,102, está aqui o stop, né? Está abaixo do, da borda inferior, no de 4 horas, né? E a gente vê o quê? Muitas vezes ele estava chegando aqui, olha no de 4 horas, quanto tempo que no de 4 horas ele, fica acima da média de 20, né? Hoje ele foi um pouquinho, mas é preocupador, vamos ver o que acontece, né? No de uma hora a gente vê até alguma, alguma fraqueza maior aqui, né? Mais forte, mas vamos deixar rolar, né? O que a gente tem para falar, então vamos fazer análise no diário, que é o que a gente olha mesmo, o diário semanal, né? Diário, esticou um pouquinho, falei também que se a gente tivesse posição menor, a gente tinha fechado, maior, né? A gente tinha fechado ela parcialmente, como a gente só tem um micro lote, não dava para fazer nada, a gente já fez isso, a gente começou com dois micro lotes, fechamos um micro lote aqui, se não me engano, continuamos com outro, surfamos mais um pedaço, e vamos deixar rolar aí, né? O mercado está bastante eufórico, vamos ver até onde vai, né? Se ele resolver entregar, nós estamos lá com o nosso lucro ingarantido. Bolsa Alemã, também devolveu hoje, também fez máximo histórico semana passada, para lembrar isso, pessoal, isso aqui, sexta-feira fechando em máximo histórico, é o que nós estamos falando, não é simplesmente alta, é máximo histórico, atrás de máximo histórico. Bolsa da Alemanha foi a mesma coisa, já comentamos um pouquinho, hoje também fechou, uma retração normal, se ele voltar na média, perto da média de 20, a compra para a gente não acerta, tá? Olha, no semanal ele também é esticado, então, é natural que tenha retrações, no semanal até vai demorar, ele perder essa, tanto que ele está próximo da borda aqui, certo? Seguindo, Bolsa Brasileira, Bolsa Brasileira segurou forte aí o dia inteiro, só no final do dia, deu uma reversão, Bolsa Brasileira é outra que vem naquela linha do que eu falei, quando todo mundo falando, agora o Brasil já era, não sei o que, aumentou muito o ruído político nas últimas semanas, e a Bolsa subiu, a gente achando que só, se você ficar só pelo noticiário, você está fora de Bolsa, mas se você olhar, aqui no mensal, março subiu 6%, e em abril já está subindo 3,8%, na metade do mês aí, semana passada, praticamente subiu isso tudo, 3% semana passada, tá? Para o Sniper, que é a nossa análise aqui, vamos lá, está esticado, sem chance de entrar, talvez ele voltando na média de 20%, a gente pode pensar em comprar, tá? Se a gente estiver muito animado, porque a Bolsa Brasileira, se você não acompanha, a gente tomou esse gap aqui na cabeça, isso aqui é gap de final de semana de Bolsonaro, falando de petróleo, que ele mexeu na presidência da Petrobras, a gente tomou esse, estava com lucro, tomou um gap aqui, que pegou o nosso stop, tá? Ele até pulou o nosso stop, eu até falei sobre isso aqui, dos riscos de se operar, com alavancagem, que é o que a gente acaba fazendo, que apesar da gente usar uma alavancagem bem pequena, bem pequena assim, pequena, né, vamos falar assim, pequena, ainda é alavancagem, pequena eu estou falando, porque tem corretor que oferece 500 de alavancagem, 100 de alavancagem, a gente fica na casa ali dos 10, de alavancagem 5, nesse exato momento, nossa conta está com uma alavancagem aí, que nós estamos usando de margem 100, nós estamos com uma alavancagem de 0.1, assim, 1.1, que eu diria um pouco mais de um, o tamanho nominal do que a gente tem, não é muito, não, mentira, eu estou falando besteira, né, é porque eu estou olhando aqui a margem, a margem utilizada, é sim, esse aqui, esse mesmo, margem utilizada, nós estamos utilizando 114, vezes 100, que é o nível de margem, nós estamos com 11 mil dólares, nesse momento comprado, né, como se a gente tivesse comprado 6 mil euros, que vai dar o quê? Quase 6 mil dólares de oriência, e o resto de bolsa americana, 11 mil dólares, dividido pelo nosso balanço, 2,681, nós estamos usando 4,2 de alavancagem, na prática, nesse exato momento, tá, estamos alavancados, eu diria, o mercado financeiro falaria, nós estamos alavancados em 4 PL aí, tá, que é relativamente pouco, tem gente que opera a bolsa brasileira, mini contrato, mini dólar, com alavancagem maior que isso aqui, fazendo day trade, então, enfim, eu falei isso tudo, só porque eu falei da bolsa brasileira, desse, desse gap que deu aqui, né, e moeda, moeda, hoje o dólar caiu aí, mais 0,7, tá naquela questão, tipo as outras moedas, ah lá, no semanal ainda acima da média de 20, no diário foi bem para baixo da média de 20, talvez a gente possa ver uma reversão, tá vendo uma reversão dessa tendência de alta, mas é que negócio, para isso confirmar, ele tem que fazer novas mínimas, meio que fez nova mínima, né, conseguiu fechar, abaixo do fechamento anterior, mas nem fechou abaixo da mínima mesmo aqui, do dia 8 de abril, né, mas isso aqui é um, é positivo para o real, a gente vê ele conseguindo reagir dessa forma, né, foi um dia ruim para o dólar no mundo inteiro, como a gente já mostrou, mas olha só, a gente, é, tá no, tá acima da média de 20, olha que interessante, a gente vê, topos mais baixos e fundos mais altos, então não tem uma tendência clara, né, tá querendo talvez formar uma tendência de alta aqui, o real frente do dólar, se você não captou, isso aqui é a mesma coisa, que geralmente a gente olha dólar real, né, mas aqui no Sniper eu apresentei processos, a possibilidade de olhar invertido, né, que ia se falar que, nesse caso aqui, você tá subindo, significa o dólar, o real subindo, o real ficando mais forte, né, e é isso, a gente vê que pode ser que a gente esteja, mas ainda vai demorar um tempo para ele romper esse, romper esse retângulo, esse range aqui, esse intervalo aqui, que representa esse mesmo intervalo aqui, até no 5 e pouco, 5 e 20, se não me engano, tá, que seria aqui, ó, vamos olhar em percentual, só para finalizar, e a gente vai para os resultados do Sniper, seria, esse, para ele continuar, esse range, ele tem que subir 6%, que seria, vamos colocar ele caindo 6% aqui, ó, é isso, tá vendo, lá perto do 5 e 20, que eu falei, tá, estamos fora de moeda, e vamos continuar, mas deu para dar uma olhada, e tem muita gente que gosta de, dessas análises nossas aí, de dólar, já sabe para alguma, até tomada de decisão, né, às vezes você está querendo aí viajar, não sei como, não, quando corando, mas, você está pensando, compra o dólar, está na hora de comprar dólar, não está na hora de comprar dólar, está aí nossa análise técnica, mostrando que, não dá para saber, eu diria que, enquanto tiver esse suporte aqui, no semanal, ainda, ainda de não para falar, que o real está numa tendência, de valorização não, né, ou seja, não para falar que, o dólar está numa tendência, de queda, mas, se ele romper esse nível aqui, pode ser que a gente veja, se ele romper o 5 e 50, aí, pode ser que a gente tenha, um caminho mais livre, para buscar lá, o 5 e 20, tá, bom, então, é isso, de análise de mercado hoje, já gastamos um tempinho aí, vamos lá, para os resultados, do Sniper Camicazes, bom, o que eu fiz, como eu falei, eu vim aqui, né, vim em histórico, tá vendo, operações numerário, coloquei lá, desde o início, tudo, e exportei, e importei, para uma planilha de Excel, na verdade, ele já exporta como Excel, isso é bem legal, vale até mostrar aqui, outro dia, eu fiz um vídeo, sobre o, sobre o, o, o Existation, você pode colocar tudo, aqui, eu não vou mudar o gráfico, eu não vou exportar agora, mas aí você exporta, aí você pode ver detalhado, aí você pode Excel, PDF ou HTML, tá, eu exportei em Excel, e está aqui, olha o, o resultado, da, da estratégia do Sniper, de, 16 de dezembro, outubro, 16 do 10, de 2020, até hoje, tem tudo aqui, aqui é quando a gente aumentou, para 2 mil dólares, tá, o que que eu fico falando, eu sempre fico falando, a gente levou uma conta, de 2 mil dólares, para 2,800, e tal, e isso é verdade, tá, ela estava até menor, então aqui, nesse momento aqui, a conta estava lá, a gente fez um depósito, ela foi para, 2 mil e 6 dólares, está vendo, na verdade, 1900 e, é esse mesmo, foi para praticamente, 2 mil dólares, e a partir de então aí, ela foi só subindo, tá, tem aqui até os, os swaps, que a gente paga de custo, por ser uma conta, é, do tipo A, né, que você paga, o rolover noturno, e tal, o que que chama, aí aqui está o gráfico, tá, então aqui, eu só estou mostrando todos, para ver que tem todas as posições, e aqui é o gráfico, o que é um gráfico de base 100, que eu usei de, para poder, ter as duas, as duas visões, né, que seria, esse seria, um, se você tivesse começado com 100 dólares, quanto que teria hoje, né, teria, ah, vale comentar aqui, eu coloquei o, o flutuante daquelas duas operações lá, tá, sendo bem, bem transparente, como tudo, a gente vê aqui, o 44, eu pulso, de euro, e 120, da, 120, aqui está até 116, ó, 120, da, bolsa americana, mas isso também, ela só, essa última subidinha aqui, nem conta tanto, tá, então, o que que a gente vê, um, um, um resultado interessante aí, se a gente for colocar aí, dezembro, né, se a gente operou, dezembro, tô contando os dedos aqui, você não tá vendo, não, você tá contando os dedos, dezembro, não, desculpa, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, sete meses, tá, sete meses, é, e um retorno aí, em termos percentuais, de praticamente 70%, daria menos, menos de 10% ao mês, porque, é um resultado, é juro composto, né, mas é um resultado, que eu considero, muito bom, se a gente for, olhar no, olhar o risco, corrido, né, e, é um resultado, assim, que eu considero, excelente, e eu quis fazer esse gráfico aqui, pra, pra gente ver, então, o que que eu queria chamar atenção aqui, como que algumas porradas, fazem diferença, então, o que que foi isso aqui, ó, isso aqui, para o ar, mas uma, uma trade, não, isso aqui foi quando, a gente fez umas férias curtas, que tava com um monte de operação, no lucro, que eu levei os stops, pro, pro, bem, perto do preço, um stop no lucro, bem perto do preço, quase todas pegaram no lucro, né, que foi aqui, vamos olhar o período lá, perto de 15 de janeiro, 15 de janeiro, a gente vê aqui, ó, a gente fechou no lucro, essa aqui, ó, teve uma, uma, uma belezinha no Eurien, no Eurodólar, desculpa, teve esse lucro, que fechou aqui também, no Eurien, e essa, de bolsa alemã, que foi, 118, foi, uma trade, que deu 14%, uma 9%, e a outra 4,5%, tá, isso tudo fechou praticamente no mesmo dia, é, então, foi um, um, um resultado bem interessante, tem suas falhas aí, aqui, é, tem o, a hora que foi fechada, tem falha, por quê? Aqui que eu tô querendo dizer, que tem falha, não é perfeito, essa forma que eu fiz aqui, porque, por exemplo, nesse dia aqui, o balanço era tudo mesmo, a euro coincidiu de fechar um pouco antes, mas se essa aqui tivesse fechado antes, ela tinha dado um lucro ainda maior, né, porque, aqui, somou essa base do 33% depois, mas, enfim, isso aí faz parte, né, não tem como fugir disso, não sei se ficou claro pra você, tá, é, e aqui, ó, também tivemos uma trade legal aqui, também, lá, 8 do 3, vamos ver o que foi isso aqui, ó, 8 do 3, uma bela operação aí, ó, que nós fechamos bacana aí, 8 do 3, 11 do 3, dólar e ien, e ouro, tá, 4%, 4%, 4%, 4%, 3 operações fechando 4% da conta aí, tá, é, mas o que que eu queria chamar atenção, eu chamo isso aqui de quando a gente madurou a tare, a estratégia, madurou é feio, né, que ela ficou madura, né, porque maturou também fica estranho, maturou seria o correto, né, mas a partir do momento que a gente teve essa estratégia madura, mas se você tá acompanhando desde o começo o Sniper, você vai lembrar que quando a gente tava refinando a estratégia, a gente tomou algumas porradinhas, tá, e não tá tudo aqui, por quê? Porque nesse meio tempo também, a XTB, ela liberou um tipo de conta melhor, que não tava liberada pra brasileiro, que eu falei conta do tipo A, você tem A, B e C, e ela liberou a conta do tipo A, então a gente migrou, então a gente perdeu parte das estatísticas, tá, e esse aqui que eu chamei de full, que seria o completo em inglês, a gente vê, é, que eu falei, é transparência aqui, meu amigo, a gente vê lá essas porradinhas que a gente tomou lá no começo, ainda, pra ser bem sincero, teve mais, só que eu não tenho mais acesso, porque essa outra conta foi deletada, foi, pra criar uma conta nova, como você tem limite de contas, eu tive que criar, apagar a anterior, infelizmente, tá, não foi, não foi golpe, mas tivemos que apagar, mas mesmo assim, já aqui já mostra, tá, aqui já mostra, bastante perdas, e que não é fácil, chegamos a ficar aí negativo, menos 36% da conta, aqui em termos nominais, era menos, por quê? era a conta de mil dólares, e a gente tinha perdido 370 dólares, depois que a estratégia estava mais madura, que a gente aumentou, então em termos nominais, a gente está até melhor ainda, né, se a gente for olhar, porque a gente perdeu quando a gente estava com a conta menor, está certo? Esse seria o resultado, olhando lá, mais para trás na estratégia, digamos assim, um resultado aí de 27%, tá, já fica muito mais real, né, porque os 70%, nessa casa aqui dos 60%, é algo muito difícil de fazer, a gente teve bons momentos no mercado, mas, também dá para fazer, é tudo muito doido isso, né, porque, é, a gente, de certa forma, a gente não tem um volume, estatisticamente, estatisticamente significante, para poder falar, essa estratégia funciona com certeza, a gente já começa a ter alguns indícios, tá, e vamos continuar fazendo isso aqui, e eu me comprometo, a cada dois meses, ou três meses, vamos ver o que vai fazer sentido, e atualizando isso aqui, para a gente ver, como que a estratégia está se desenvolvendo, e a gente vê, é muito interessante a gente ver que, passa períodos aqui, sem ter lucro, aqui, lembrando que aqui é só de coisa fechada, né, infelizmente, não dá para a gente ter o dia a dia, das operações abertas, né, igual a gente conseguiria com, ah, aqueles programas de estatística, mas, já dá para ter uma boa ideia, do, do resultado, das nossas operações fechadas, né, bom, é isso, espero que você tenha gostado, o vídeo já ficou bem grande, não vou alongar demais, não, eu acho que até embolei um pouco aqui, falando da, do, do resultado do Snipe, mas, eu considero que, esse aqui, com a estratégia madura, aí sim, tem, desde, essa aqui, ó, esse é o gráfico dessa, dessa conta que a gente está operando, desde o começo dela, tá, sem mentira, sem nada em relação, eu quis mostrar outra, porque, para não ficar igual aquelas, aquela gente que fica, é, abre um monte de conta, explode a conta, né, quebra a conta e mostra só o resultado da conta que não explodiu, não é o caso aqui, tá, o caso a gente foi forçado a fazer essa migração de conta, porque teve uma, a mudança no tipo de conta, da corretora, e a gente vai manter só com essa conta, e esse aqui vai ser, é, a estratégia, é, final do Sniper, dessa forma que a gente está operando, e que nós vamos manter, é, enquanto o projeto existir, espero que por bastante tempo, tá certo? bom, agradeço, você por estar assistindo até aqui, espero que você tenha gostado, se tiver algum feedback, alguma coisa, deixa aqui no comentário, e é isso aí, um forte abraço para você, e até o próximo vídeo.